Música E aí rapaziada, aqui é o MC Magrim, diretamente lá do Jaca Pra cantar a primeira vez ao vivo aqui na Viaxão Fala aí, chega pra cá, esse aqui é meu dançarino Meu dançarino baianinho, famoso baianinho, famoso nino Minha rapaziada, de lá do Jacaré E é isso, vamos botar pra ferver, é o bicho É o bicho Aqui no palco, ele que tá estourado em todo o Rio de Janeiro Montão de música de sucesso, pra ver ele aí, pra ver ele aí Segura, segura, MC Magrinho E aí viaxão Quero falar de um moleque aí que chegou no funk pra esculachar Fortalecendo cada vez mais o nosso mundo Moleque gente boa, moleque puro de coração De comunidade também E primeiramente quero dizer meus parabéns A MC Magrim Moleque chapaguente que chegou pra ficar, tá ligado? Aquele moleque que chega de uma música Moleque que já tocou várias músicas na pista E é isso aí Magrim Meus parabéns pelo teu sucesso Deus te abençoe e continue sempre nessa Meu irmão Empurra, empurra lá na treta Essa eu gosto Vamos, vamos, cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Beija, beija pra caramba Aê, aê Posso falar qual é da treta? Empurra, empurra lá na treta 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 Magrim no dia a dia, um pouco perturbado Moleque muito novo Mas mostrando a experiência na voz Mostrando na prática A presença de palco 100% As músicas irreverentes Levando ao delírio As mulheres estão indo pro bar Elas, elas só tem 15 anos E quer um picolé de uva Já que ele tá derretendo Então chupa, então chupa Que não para Então chupa Que não para Então chupa Então chupa Um gal, um gal, um gal Um gal, um gal, um gal Moleque maneiro, zoeira Bravo Não para quento não Não é muito agitável Moleque muito elétrico É bagunce Cara, a música do Magrinho Que eu acho mais maneira Vou te falar Que que não para Que que não para Se trompar Se trompar Se trompar Que que não para Se trompar Se trompar Se trompar E vai amar o bonde Vai amar, vai amar, vai amar, vai amar o bonde Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vai amar, vai amar, vai amar, vai amar, vai amar o bonde Tô rimando, eu vim de rolê E eu vim no sapatinho Se você não me conhece, cara conhece É MC Magrim Direto de lá, vou te falar Pode crer que eu tô na fé Geral já tá ligado Que eu sou ladrinho Vou te falar Pode crer que eu já estou Daqui eu tô partindo, mano Pra mais um show Eu vou te falar Pode crer que eu não brinco Esses moleque é foda E são meu dançarino E pra começar O magrinho tá sinistro Filma meus artistas Maraninho, maraninho Eita vagabundo Eita vagabundo Que que é um pai? 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 Vem balança Vem balança Vem balança A gatinha aqui do cara Gosta de sentar danada Gosta de sentar danada Gosta de sentar danada Gosta de...